Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoppin, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Hoje é um pouquinho diferente, que estamos ao vivo aqui na Twitch e também no YouTube Então vocês estão acompanhando aqui ao vivo, tá? 1.900 dias de login, tá? Então esse vídeo aqui vai estar indo pro ar daqui a pouquinho também, beleza? Ninguém conhece isso aqui, né? Tá gravando, então vai pelo mesmo tempo, tá? A gente tem aqui 1.900 dias, pacote de Riven, pacote de Riven, né? De rifle, de corpo a corpo e de pistola Vale a pena pegar aqui, vai ser um videozinho curtinho, tá? Então fazendo o PagSelar, então pra quem não conhece, o PagSelar é um evento que vem a cada 2 anos praticamente E traz pra nós aqui formas, tá? Então vou aproveitar aqui, 1.900 dias e tá, olha, pacote de Riven Só isso, né? Só que assim, ele me daria espaço de Rivens Mas eu tenho tudo no máximo, tá? Ó Então vai ficar pra coleção ali Se a gente entrar aqui, ó Se a gente entrar aqui, teremos aqui, ó Hoje atualmente, o número máximo, tá vendo aqui, ó? De Rivens, de espaço, 180, mas, tá? Você, se você não abrir, então acumulando aqui, ó Eu devo ter, puta, sei lá Quase uns 200 Rivens aqui, sem abrir, tá? Então vocês assistindo a live aí, de manhã Convidar você a assistir nossas lives da Twitch Hoje estamos aqui com o pessoal assistindo a nossa live Então, deixa o like no vídeo E vai ser bem curtinho aqui, tá? A gente aproveitando que também aqui, ó Então a gente tem aqui a PagSelar Já que estamos aqui dentro, né? Então vai ser um vídeo assim, não rápido Mas também tá com o vídeo certinho, ó Esse evento aqui do PagSelar Tem 13 dias ainda Então, a princípio, leia, né? Não sei que eu tô novo Leia aqui o texto, mas é bem simples Ó, resumindo Você vai ter que fazer um catalisador Infestado lá no Dojo Nosso clã E também a Firaxia Que tá lá na Kaki Tá? Então esse evento aqui vai durar apenas 13 dias Falou? Deixou aqui no vídeo E até mais Valeu, tchau